Olá pessoal, chegou aqui no canal mais uns produtos para a gente fazer um unboxing. Vem comigo! Eu sempre gosto de fazer unboxing de equipamentos de proteção individual, são os EPIs, né? E hoje eu vou falar dessa bota aqui da Safety Line, que acabou de chegar, e ela tem umas características um pouquinho diferentes de todas as botas que eu já falei anteriormente. Mas sem enrolação, né, como eu sempre proponho aqui no canal, a gente já vai mostrar a bota diretamente. Essa bota, ela tem uma característica diferente do que que é? Essa proteção aqui que a gente fala, ó, do metatarso. O que que é o metatarso? Essa parte superior aqui do peito do pé, né? Tem os artelhos, que é a ponta dos dedos, e o metatarso, que é o peito do pé. E pra que que foi desenvolvida essa proteção? Quando você tem atividades que você tem risco de derrubar coisas na ponta do pé, ou manuseia peças pesadas, né, com determinado peso que você possa carregar nas mãos, é claro, com as mãos, e possa cair no seu pé. Então, protege aqui as pancadas no peito do pé. E ela tem uma questão, uma proteção adicional, tem até o símbolo aqui, ó, vou mostrar aqui em cima. O que que é esse símbolo? Ele indica que você tem uma resistência, claro, por alguns minutos, conforme a norma determina, você precisa ir lá na norma, né, a BNT, NBR, de 500 volts. É claro, o solado resiste a isso. É o que o teste do fabricante diz. A proteção não é pelo couro aqui. Então, se você tiver uma descarga, encostar aqui numa linha viva, na parte do couro, né, ele não vai proteger você, mas se você pisar sobre uma linha viva, o solado resiste a isso. Importante, gente, resiste se ele tiver nas condições que ele foi testado. O que que acontece muitas vezes? A gente pega um EPI e quer utilizar ele em qualquer situação. Esse EPI, se você for olhar aqui, vou tirar o outro, ó, ó, tá aqui os dois pés, vou deixar aqui do ladinho. Uma coisa que ninguém faz é ler as informações que estão... Olha só que interessante isso. Algumas informações importantes estão aqui. E você precisa... Eu tô até com o microfone um pouquinho longe aqui, espero que tenha gravado tudo. Você precisa ler essas informações. E algumas coisas que estão ditas aqui dizem o seguinte. Que esse calçado, ele foi testado pra utilizar em áreas livres de umidade. Então, se você tiver uma área muito úmida, que... E aí você tem que ter a proteção de resistência dielétrica, né, numa área úmida, não é esse EPI que você deve usar. Você deve usar uma outra bota da classe, se eu não me engano, 2. Tá escrito aqui. Tá? Classificação como 2. Essa aqui é pra área seca. Tá bom? Sem umidade. Aí a questão de guardar também o EPI, depois que ele é fabricado. Tem todas as validades. A simbologia aqui, ó. Calçado resistente à penetração EP. Calçado condutivo EC. Calçado antistático EA. Calçado isolante elétrico AI. Então, tem umas siglas aqui. Que a norma já diz. Então, a BNT tá aqui, ó. A BNT NBR ISO 2345. Para calçado segurança. E a BNT NBR ISO 2347. Para calçados ocupacionais. A BNT NBR 16603. Para calçados isolante elétrico construídos em couro. Que seria esse calçado aqui. Ele foi baseado, construído e testado nesta norma. O que, gente? Então, tá aqui. Ele tem um solado bidensidade. Tá aqui, ó. A diferença pra poder... Ser macio também. Ele tem uma biqueira de composite. Que não é metálica. E é mais resistente que a biqueira de aço. É a evolução das biqueiras, né? E muito confortável. Acochoado na parte interna aqui, ó. É muito bom. E é isso aí. Espero que você tenha gostado desse unboxing. E eu queria te alertar algumas coisas importantes. Primeiro. Se você trabalhar numa área úmida com esse calçado. Mesmo que ele tenha algumas características de proteção contra eletricidade. Ele não é o mais adequado. E outra coisa, é a questão de você mantê-lo sempre íntegro. Da maneira que você tá vendo ele aqui. Se ele sofreu algum corte, alguma coisa que tire as características de proteção desse equipamento. Você já tem que substituir. Tá bom? Abraço forte. Espero que você tenha gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gosta desses conteúdos, compartilhe na sua rede. De segurança, né? Na sua rede de amigos. Enfim. Tudo que eu mostro aqui é pra proteção da vida como um todo. Não só de profissionais que atuam na área de saúde e segurança. Até mais. E aí